Olá pessoal, nós estamos aqui na obra parada do UBS Santa Terezinha. Eu, vereador Abílio, Nery, presidente do barco. E aqui, se você olhar, aparece uma poça d'água inofensiva da obra parada. E as crianças soltam pipa por aqui. Essa barra aqui deve ter uns 2 metros, 2 porquinhos de altura. Vamos colocar aqui só para ver quanto que está de profundidade? Olha a profundidade disso aqui, ó. Isso não é só uma poça d'água não, gente. Isso aqui é um buraco com quase 1,5m de altura, 1,20m. Vereador, eu quero pedir para a Secretaria de Saúde para que ela retome a obra o mais rápido possível e também que coloque condições de segurança. Pois aquela poça que a gente estava conversando agora há pouco tem mais de 1,5m de profundidade, trazendo grandes riscos para a população, crianças. E também a própria unidade de saúde abandonada corre o risco de vir alguém e trazer algum mal para essa unidade. E aí E aí E aí